Na parte interna dele, ele vai ter alguns pontos que já são básicos, igual nós vimos no painel anterior. Eles têm os mesmos sinais corrente e tensão, então ele vai ter a fonte capacitiva, vai ter aquele, vamos lá, a fonte capacitiva, ele vai ter aquele disjuntor que protege os sinais de tensão que vão vir dos TCs que são destinados à tensão e protege também o TP que manda o sinal para alimentação desse painel. E vamos ter essa tomada aqui, que é para a conexão do NoBreak, mas ela vai servir para outras coisas, a canaleta, que é o básico do sistema. Então, começando, nós estamos colocando ali o sinal de corrente, que são quatro bornes, sinal de tensão, mais quatro bornes, dois bornes que nós estamos colocando, que você pode usar ele para fazer sincronismo ou linha viva e barra morta, que agora já está correto. Tensão de alimentação do sistema de proteção, que são dois bornes. Cabo de aterramento, que é um borne. Bobina de abertura, que são dois bornes. Bobina de fechamento, dois bornes. Sinalização, mola carregada, disjuntor fechado, disjuntor aberto. Aqui são três, mas tem mais um comum que dá quatro. Borne para entrada de 50BF, ajusante. O que é isso? A gente receber o sinal do disjuntor de baixo, mandando dar ordem nesse painel para ele desligar. São dois bornes. Borne para saída de 50BF. Eu posso ter essa 50BF julgando para um disjuntor amontante, mas também eu posso mandar ela para o disjuntor ajusante para ele tirar a carga do sistema. São dois bornes. E na porta frontal do painel, eu vou ter que ter um botão liga, um botão desliga, lâmpada de sinalização ligada, lâmpada de sinalização desligada e lâmpada de sinalização mola carregada.